No Vale do Aço, um homem de 43 anos, ele foi assassinado na madrugada dessa segunda-feira na Vila Maria Linhares. Isso foi em Coronel Fabriciano. De acordo com testemunhas, dois homens em um carro dispararam várias vezes contra a vítima. A Gisele tá de volta pra falar desse derramamento de sangue. Foi Fabriciano, né Gisele? Foi, Nico. Na comunidade Vila Maria Linhares, a vítima é o Marcelo Mendes Gregório, de 43 anos. E testemunhas contaram à polícia que dois homens se aproximaram da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo. A polícia, inclusive, no boletim de ocorrência, relata que o Marcelo, ele estava consciente, o SAMU foi até o local fazer atendimento, mas ele não resistiu e morreu pouco tempo depois, no local mesmo. A perícia da polícia civil constatou duas perfurações no corpo de Marcelo e, de acordo com a polícia, ali no local é considerada uma zona quente de criminalidade e ninguém quis falar sobre o assunto, ninguém quis comentar. Inclusive, essa denúncia anônima que chegou falando que são duas pessoas, que viram duas pessoas, foram denúncias via 190, porque no local imperou a lei do silêncio, ninguém quis comentar detalhes de onde veio, pra onde foram essas pessoas. Então, a polícia ainda segue na apuração deste caso, Nico. O medo, né, Gisele, de retaliação, de ameaça, por isso que foi criado o 181 DDU. DDU diz que denuncia unificada exatamente pra isso, né? E o 190 também, você não precisa identificar, passa toda a informação, a gente brinca com o Curió aqui, coloca o Curió cantando, fazendo a dobrada, pode passar toda a sua informação, que aí as forças de segurança vão chegar. É, pelo menos pra pessoa responder, né? Aí lá, né? Ampla defesa, contraditório, devido processo legal, nos termos da lei. É assim que fala. Obrigado, Gisele Ferreira.